Muito obrigada Sr. Presidente, muito obrigada Sra. Deputada, de facto sentimos a sua falta e a sua elevação nas intervenções aqui de facto estão muito bem-vindas. Bom, eu queria partilhar com as Sras. e Srs. Deputados o seguinte, na realidade os baldios são para nós zonas muito importantes, de tal maneira que nós temos medidas específicas para regiões que envolvem os baldios, como é Peneda do Jerez e como é o Barroso. No entanto, para a produção biológica nós temos um constrangimento regulamentar. E o que é que acontece? Até agora, até final de 2022, aquilo que acontecia é que o agricultor, para além de receber um apoio das medidas para as zonas desfavorecidas, podia também candidatar-se a uma ajuda à superfície por hectare para a agricultura biológica. E isto o agricultor, uma dimensão. A segunda dimensão são os gestores do Valdiu, o coletivo, que também recebia um apoio zonal. E o que é que acontece? Vem-nos dizer o regulamento que para o agricultor receber este apoio específico para a agricultura biológica não pode não ter terra, ou seja, tem que ter condições para mostrar qual é a terra que vai ser utilizada e com a sua georreferenciação, com o mecanismo de controlo e, por isso, aquilo que está aqui em causa é que no Valdiu os agricultores que fazem pastoreio não têm um contrato de propriedade, em concreto. Bom, e aquilo que nós fizemos, eu própria estive em duas reuniões em Ponte de Lima para criar solução e aquilo que nós fizemos foi o seguinte. Primeiro, explicámos este constrangimento legal, nós percebemos que o que está aqui em causa, o que está aqui em causa, vai para além do produção em modo biológico, é um apoio ao rendimento, puro e duro. Sejamos todos honestos. E, portanto, nós não podemos pagar esta ajuda por o terreno ser um terreno coletivo. E aquilo que também quer partilhar convosco é que diz o mesmo regulamento que não podemos pagar ajuda à superfície, mas também não podemos pagar ajuda ao animal, porque o animal, em modo biológico, em circunstâncias como esta, 40% pode ser assumido pelo Valdiu, mas os outros 60% têm que ser garantido por outras fontes de alimentação para além do Valdiu, que não podem ser o Valdiu. Bom, isto é, de facto, um constrangimento muito grande. E nós, depois de ouvirmos e depois de percebermos, mas também vos quero dizer que não houve aqui nunca o esconder esta situação, porque as cooperativas sempre tiveram acesso a toda a informação que estava a ser preparada para ultrapassar questões e resolvemos várias. Resolvemos várias soluções, como por exemplo no Pinheiro Manso, entre outras, para podermos acomodar aquilo que nos ia chegando. Bom, então o que é que nós propusemos? Propusemos, numa primeira fase, propusemos que o agricultor pudesse fazer um contrato de sessão com o gestor do Valdiu, pagando-lhe eventualmente uma dimensão e, com base nisso, já seria possível fazermos a georreferenciação desse terreno, termos meios de controle, porque se não tivermos aquilo que ia acontecer, no caso de termos uma verificação no local por parte da Comissão Europeia, iríamos ter que devolver essas mesmas, e os agricultores iam devolver essas verbas. Bom, até aí tudo bem, é que a proposta agrada de sobremaneira aos agricultores, porquê? Porque o apoio ao rendimento ao agricultor aumenta, e aumenta bastante, porque tem acesso, se tiver esse contrato, tem acesso às ajudas à superfície e às ajudas aos animais. O que é que acontece, em modo biológico, o que é que acontece? É que há uma diminuição do rendimento ao gestor do Valdiu. Esta é a dimensão do problema, verdadeiramente. Bom, chegados a este ponto, nós propusemos inclusivamente que, porque era possível fazer essa dimensão, que parte do aumento do valor ao produtor pudesse compensar o gestor do Valdiu, pela perda, que não é nem todo, não acompanha o aumento, é bem mais baixa, mas não conseguimos consenso em relação a isto. Criámos um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho tem uma proposta, neste momento, em cima da mesa, que vamos implementar a partir de janeiro de 2024, com uma nova medida do PEPAC, onde os agricultores que desenvolvam a sua atividade maioritariamente em área de Valdiu e que sejam detentores de um efetivo animal, seja seportada não só pelo número de animais e no compromisso da sua manutenção, a partir de 2024. Dir-me-á, Sra. Deputada, para poder levar esta informação, aliás, os agricultores sabem e os gestores de Valdiu também, porque fazem parte deste grupo de trabalho. Já pedimos à Comissão Europeia autorização para podermos majorar em 2023 o apoio à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas, o que vai aumentar também o rendimento disponível aos agricultores, que não se podem candidatar desta maneira ao apoio específico à superfície para a agricultura biológica. É disto que estamos a falar. E, portanto, nós queremos mesmo que isto aconteça verdadeiramente, porque entendemos que é absolutamente determinante que o possamos fazer. Aliás, se assim não fosse, Sra. Deputada, nós não tínhamos criado já medidas específicas, nomeadamente para as zonas da Peneda da Serra do Gerês e para a zona do Barroso, não estávamos a aumentar a majoração às nossas raças autóconos no valor atribuído ou a permitir a aquisição, tornando-a elegível nas candidaturas ao investimento. E, portanto, nós queremos mesmo criar um compromisso que nos ajude a fazer de forma muito direta esta dimensão. Depois, gostava só de esclarecer uma coisa, Sra. Deputada. Não tínhamos receio daquilo que vai acontecer com esta integração daquilo que são os serviços das direções regionais e com as suas atribuições, até porque, nesse contrato de programa que mencionei, fica muito claro aquilo que cada um e cada uma das regiões vai ter que cumprir para podermos utilizar os fundos públicos. Porque, para além de termos resultados, indicadores de resultados que temos que cumprir, também temos indicadores de impacto que vamos ter que prestar contas à Comissão Europeia para podermos justificar os meios que chegam aos agricultores. Mas, já atualmente, as direções regionais fazem parte da Comissão de Gestão. E, portanto, aquilo que vai acontecer é que as Comissões de Coordenação, o Instituto Público, também fará parte desta Comissão de Acompanhamento para, efetivamente, concretizarmos, para a política agrícola em Portugal e na Europa, os objetivos a que nos propomos. E, talvez, eu pudesse ficar por aqui agora. Muito obrigada.